Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar da aprovação do calabouço do Haddad, o arcabouço do Haddad lá, que é basicamente a licença para o governo torrar dinheiro à vontade. É o fim não apenas do teto de gastos, mas também da lei de responsabilidade fiscal. Se cuida aí, porque a coisa vai ficar feia. Essa notícia foi sugerida por Atos Ultra Super Mega Hiper Antidemocráticos, filho do Peter e da Dilma, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é isso aí. Passou e passou fácil, não foi apertado não. Era lei complementar, então era só 557 votos que precisava para passar. Passou com muita facilidade, 372 votos, muito voto mesmo. E o mais curioso, inclusive, a gente vai ver que a oposição, a direita, votou mais nisso do que a esquerda. Olha que coisa, né? Vamos entender esse embrólio aí, o tamanho do problema desse negócio. E por que que passou isso, afinal? Bom, por que passou isso, tem nome e sobrenome. Arthur Lira. É isso daí. Bom, o que aconteceu, né? O arcabouço, vocês sabem, eu já critiquei ele várias vezes aqui, existem vários aspectos ruins em relação ao teto de gastos, principalmente o fato de que ele prevê aumento de gastos todos os anos, o governo vai continuar crescendo todo ano, o que é um absurdo. O governo é uma entidade legítima que não serve para nada, que não ajuda em absolutamente nada a sociedade. No entanto, é um câncer, né? Porque agora está certo que esse câncer vai crescer todo ano, né? Infelizmente, é isso que está aí. E pior do que isso, ele tira as amarras que haviam antes. Na época do Bolsonaro, do Temer, se você descumprir a política fiscal, se você ultrapassar os limites, você estaria cometendo crime de responsabilidade e poderia sofrer um impeachment, né? Agora não, agora você pode descumprir, aí só se você descumprir e não descumprir o contingenciamento, não sei o que é lá, não sei o que é lá, que você está cometendo crime de responsabilidade. E realmente, praticamente, acabou com qualquer punição. O Lula gasta o quanto ele quiser, não está nem aí, deixa pra lá, foda-se geral, vamos imprimir dinheiro e a inflação, depois o pessoal se vira aí, né? Basicamente, é isso que é o resultado desse arcabouço fiscal. Agora, nesse momento que o Lira falou, isso daí era por volta das sete da noite que ele falou arcabouço fiscal vai ser votado hoje, diz o relator, e o Lira também complementou isso daí. Eu falei, olha só, se eles vão votar hoje é porque eles já têm o voto. O Lira é um cabra conhecido lá, sabe da estrutura do Congresso, sabe como é que funcionam as coisas lá. Ele não botaria isso pra votar se não tivesse os votos necessários. Você pode ver a diferença da fala dele pro PL das fake news, que era outro PL que eu também achava que tinha chance de passar, mas ele foi mais cuidadoso, ele falou, olha só, vou votar se tiver voto. Dessa vez ele não falou isso, ele falou, vou votar hoje. Porque ele sabia que tinha voto. E por que que tinha voto? Aquilo que eu expliquei pra vocês. Por dois motivos. Primeiro, porque uma parte da direita temia que sem esse arcabouço fiscal ficaria ainda pior, não teria controle nenhum. Isso não procede, porque de fato, se tem esse arcabouço fiscal, pela lei voltaria a valer o teto de gastos. Então você teria, na verdade, uma coisa mais restrita. Mas o principal motivo não foi esse. O principal motivo é que, vocês sabem, os deputados querem gastar dinheiro também, né? Durante o governo Bolsonaro, muito deputado queria mais dinheiro, mais dinheiro, mas o Bolsonaro virava pra eles e falava, olha só, não posso, porque tem o teto de gastos, se eu te der dinheiro, eu vou estar cometendo crime de responsabilidade, não posso fazer isso. Aí beleza, não tinha o aumento de gastos. Agora que o Lula quer gastar, ninguém no governo hoje tá preocupado em conter o tamanho do governo, em diminuir o tamanho do governo, em diminuir o peso que é o governo brasileiro em cima das pessoas da sociedade brasileira, né? Que carrega o governo nas costas. Ninguém tá preocupado com isso. Então, neste momento, aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Os pessoal lá, eles querem mais dinheiro, o governo quer mais dinheiro, pronto. Sabe quem é que não teve nenhuma fala nisso daí? A gente que tá bancando essa coisa toda, que tá pagando essa laurota toda, né? Então, no momento que falaram que ia ser votado, eu falei, ah, vai passar, né? E passou, e você pode ver que passou fácil, 372 votos. Passou com mais de 100 votos acima do que era necessário. É muito deputado querendo torrar dinheiro mesmo, com vontade, né? E olha que ainda teve preparação pra essa coisa toda, né? O Globo tava reclamando aqui que o ticket dos deputados subiu, né? O pessoal tá cobrando dinheiro pra aprovar o orçamento, né? O tal do arcabouço fiscal. Isso daqui, eu vou falar um negócio pra vocês. Mas, no final das contas, isso me tranquiliza. Porque, tipo assim, esse caso do arcabouço é um caso que foi uma festa. Porque todo mundo quer gastar mais dinheiro. Todo mundo gosta de gastar dinheiro. Quem não gosta de gastar dinheiro? Os deputados gostam. O Lula gosta. Você não gosta porque é o seu dinheiro que tá sendo gasto por esse pessoal, né? Mas você não foi chamado pra falar sobre isso. Então, os deputados votaram pra torrar mais grana. O Lula votou pra aumentar o tamanho do Estado pra torrar mais grana também. Então, ou seja, essa festa é tranquila. Isso daí, olha só. Repara o que acontece, né? O governo já tá com um rombo enorme, né? E os deputados queriam dinheiro pra aprovar o arcabouço que libera dinheiro. Olha que maravilha. Que coisa conveniente, né? Então, aqui, por apoio ao Congresso, o Lula dá o dobro de verbas da saúde pra novatos. Distribuiu um monte de dinheiro lá. É que autorizou a liberação de 1,2 bilhões em emendas de parlamentares em meio à pressão do Congresso. Liberou a dinheiro. Porque, lógico, qual que é a lógica do governo Lula? Beleza, vou soltar o dinheiro. Por quê? Porque o Congresso vai me autorizar a gastar dinheiro à vontade. Então, não tem problema eu estar gastando dinheiro à vontade, porque agora o Congresso autorizou a gastar dinheiro à vontade e pronto, né? Aquele negócio de real é que foi pro saco de uma vez aqui. Aqui, o Haddad mandou, mandou falar, ó, orçamento tá liberado. Tá liberado. Pode torrar... Cheque em branco. Libera cheque em branco pra galera pra passar esse troço, que é a solução, né? Deram dinheiro pra caramba. Se não passasse, seria um problema, porque aí o governo ia ter que dar um jeito de cortar esses gastos. Mas como passou, beleza, tranquilo, facinho, joia, né? Enfim, fizeram uma reunião lá com o Haddad, com o Lira, deram todo o dinheiro que o pessoal queria, deram um jeito completo lá. Ameaçaram que, ó, se não for isso, vai ser coisa pior e não sei o que lá. Enfim, no final das contas, quem é que aprovou esse negócio? Essa aprovação aqui tem nome e sobrenome Arthur Lira. É o cara que botou esse negócio. Você pode falar assim, ah, mas botaram um monte de emenda pra não ficar tão ruim o arcabouço fiscal. É verdade, tiraram alguns trechos ali. Mas o ponto mais importante, que é ter punição pra quem não obedece o arcabouço fiscal, eles mantiveram. Então, ou seja, foda-se. O Lula pode fazer a besteira que ele quiser, pode torrar o dinheiro que ele quiser, que não vai dar nada pra ele, não tem problema nenhum pra ele isso, porque não estaria desobedecendo a lei de responsabilidade fiscal, né? Ou seja, no final das contas, eles criaram uma lei que basicamente exime o governo de qualquer limite de gastar dinheiro. Pode gastar à vontade. Por quê? Porque se descumprir a lei, não tem punição. Pronto. Ficou isso. A única modificação que era necessária, que era absolutamente necessária, que era garantir punição, caso o executivo, caso o Lula não cumprisse o teto de gastos, não passou. Então, meio que foda-se, né? O resto nem adianta avaliar, porque no final das contas não vai fazer diferença, não tem punição. O Pacheco falou aqui com jornalistas depois, dizendo que deve passar fácil no Senado. Não duvido. Ah, sim. Aprovou o texto base. Ainda tem um monte de destaques que vão ser votados hoje, que podem alterar algumas coisas. Mas eu não creio que mude nada de significativo, como eu falei. Todo mundo ali quer gastar dinheiro. Não tem ninguém ali que fale, olha só, porra, vamos diminuir o tamanho do Estado? Vamos gastar menos um pouquinho, porque o Estado brasileiro já é grande demais? Está pesando demais na economia brasileira? Vamos dar um jeito de maneirar aqui, né? A gente não presta nenhum serviço relevante para o cidadão brasileiro. Nada que venha do Estado resolve absolutamente problema nenhum na sociedade brasileira. E eles continuam cobrando essa fortuna incalculável, querendo aumentar de tamanho, botar mais gente petista em boquinha do governo, em mais cargo para tudo quanto é lado. Enfim, não teve ninguém, nenhum deputado. Quer dizer, teve alguns deputados que votaram contra, tá? Mas, muito poucos. O pessoal da direita, do governo, do Lira, do PL, do PP, a galera toda votou a favor do arcabouço fiscal. Eu acho um absurdo. Acho um absurdo completo isso. É uma pena, realmente, que seja essa a posição do pessoal, né? Enfim, o que mudou, no final das contas, das alterações que foram feitas ali, o que mudou, né? Mudou que antes você tinha um teto de gastos, você não podia gastar tanto. Agora você tem um piso de gastos. No mínimo, você tem que gastar 0,6% a mais do que no ano anterior. Aqui, as despesas sempre crescerão entre 0,6% e 2,5%. Então, ou seja, você está obrigado a gastar mais todo ano. O governo, agora, ele institucionalizou a metástase do câncer, né? O câncer tem que crescer todo ano, agora, por conta desse arcabouço fiscal. Um absurdo completo, não tem lógica nenhuma isso daí. E, lógico, pior, aqui, olha só, ele disse que a alta será equivalente a 70% do incremento real da receita no ano anterior. Ou seja, o que quer dizer isso? Quanto mais o governo cobrar de imposto seu, mais ele pode torrar mais lá na frente. Olha que maravilha para o governo. Não é à toa que eles estão falando em voltar a CPMF, cobrar CLT de entregador, de tudo que eles estão falando de imposto aí, meu amigo. É isso, eles querem arrecadar mais e mais e mais e mais, empobrecer ainda mais a sociedade, vitimar ainda mais a economia brasileira para poder ter dinheiro para dar para os amiguinhos, para ajudar os corruptos, para ter lá a realeza brasileira atendida, a aristocracia socialista brasileira atendida. Enfim, um absurdo completo. Isso ficou, isso não foi alterado. Além disso, tem uma meta de zerar o déficit fiscal. Uma meta, se quiser. Se não quiser, não faz. Não tem obrigação nenhuma. E coloca também aqui que... Ah, é muito engraçado isso, né? Eles colocam as metas aqui. Zerar o déficit público no próximo ano. Mas você vai ler... Não, não tem obrigação de zerar. Isso é a meta, é o desejo, a vontade. Então, não quer dizer nada. Você acha que o Lula vai deixar de gastar dinheiro para atender essa meta, que é só uma palavra vazia? Pode, por que não? Não tem nem chance. Vai torrar dinheiro o máximo que puder, né? Agora, se a meta fiscal for descumprida por um ano, o governo não pode criar cargo, alterar estrutura, majorar auxílio e mais um monte de coisas aqui, né? Então, isso aqui seria o único limite, né? Se for descumprida por dois anos, também não pode fazer reajuste de pessoal, concurso público, admissão de pessoal. Mas dois anos de descumprimento da meta para poder não contratar mais pessoal. Olha só. Vai ser uma festa. É, meu amigo, se prepara. Começa a acordar mais cedo para você trabalhar mais, para pagar mais imposto, para bancar esse monte de gente à toa lá no Serviço Público Federal. Aqui, o presidente pode fazer ajuste. No caso de descumprimento da meta, ele pode fazer ajuste e mandar mensagem para o Congresso reajustando a meta. Ou seja, está vendo? É o que eu falei. Não tem meta. Essa meta é ilusória. É totalmente sem sentido, né? Aí ele fala aqui também, contingenciamento que você faz, ficou como está hoje, você faz um relatório a cada dois meses, e a meta fiscal não está sendo cumprida, o governo precisa bloquear gastos para o cumprimento da meta, né? O governo tinha proposto que ia ser uma forma diferente, mas voltou, o que foi votado, voltou para o que estava originalmente. A cada dois meses, tem o contingenciamento obrigatório de despesas, né? E aí, curiosamente, até o governo já fez um contingenciamento agora, neste momento, e você vai ver a diferença na forma como a imprensa está tratando esse contingenciamento, mas eu vou falar disso num outro vídeo, isso daqui, né? Além disso, a punição. Hoje é crime de responsabilidade descumprir a meta fiscal. Hoje, realmente, da impeachment, é crime de responsabilidade. Deixar de ser crime foi o que foi proposto. O relator colocou que só é crime se o governo não fizer o contingenciamento, respeitados os limites e coisa e tal, e criação de gastos, e etc, etc. Ou seja, e como olhinho, é só descumprir e depois descumprir alegando que descumpriu e pronto, não tem punição pra nada aqui nisso daqui, né? Um absurdo completo, um gasto totalmente sem sentido. Eu, sinceramente, tô decepcionado com o PL, acho que poderiam ter sido mais duros nisso daí, que poderia passar, eu acho que até ia passar, mas, cara, passou fácil demais, viu? Passou muito fácil. Isso é uma indicação muito ruim, né? O Lira falou que não dá pra medir a base do governo pela votação, porque, segundo ele, isso daqui foi um projeto de país, um projeto de sociedade e não um projeto do governo, né? Não, Lira, isso foi um projeto do governo, do Estado brasileiro, da galera que se aproveita do Estado para punir as pessoas que realmente trabalham no Brasil. É isso que é esse projeto. É um projeto da galera que tá de boa usufruindo a vida à base de imposto coletado contra as pessoas que trabalham de fato e geram valor na sociedade. É isso daí que foi feito. Então, não tem nada de projeto de Brasil porra nenhuma. Isso é projeto de vocês, políticos e parasitas em geral aqui do governo brasileiro, do Estado brasileiro. Enfim, como diz aqui o Poder 360, o Lira demonstrou força e deu um alívio pro Lula. O Lira foi lá e entregou o prometido. Deram dinheiro pra caramba, liberaram dinheiro, mas aí, se liberaram dinheiro pra liberar mais dinheiro ainda, não tem problema nenhum, tranquilo, tranquilex. Só quem se fudeu nessa história não foi os deputados, não foi o governo, não foi o Lira, não foi o Pacheco, não foi ninguém do governo, foi só você, eu, que pagamos imposto, a gente que se fudeu nessa, só isso. Agora, é curioso, porque você vê que o pessoal votou contra. É lógico, o pessoal votou contra porque ele queria que não tivesse limite nenhum, que fosse ainda mais aberto a coisa. E o PL votou, o PL que deveria fazer oposição, votou com um terço a favor. Ou seja, um absurdo completo isso, realmente muito decepcionado com o PL nessa votação. Triste isso, mas enfim, é aquilo que eu falo pra vocês, a gente tem que tentar pegar onde a gente consegue alguma vitória nisso daí. Derrotado a gente já está. Na área econômica, eu não espero nada de positivo do governo Lula. Mas se pelo menos conseguir barrar a pauta mais socialista, PL das fake news, guarda nacional, essas coisas todas, eu já fico satisfeito. Vamos tentar, na próxima eleição, conseguir alguma coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri